Música Ontem na minha conversa aqui com o Vanderlei Pérez, na verdade na segunda-feira na nossa conversa aqui no quadro A Foto do Dia, em que nós trazemos assuntos relacionados ao passado de Teresópolis para tentarmos entender um pouco do presente e projetarmos um futuro melhor. No quadro A Foto do Dia falávamos dos 90 anos de uma grande instituição de nosso município e que promoveu a formação de grandes profissionais, formadores de opinião, pessoas que efetivamente tocam hoje o município de Teresópolis. Eu estou recebendo uma visita muito importante, muito bacana. Nós temos, inclusive, muito orgulho de receber a professora Sandra Pimentel aqui nos estúdios do Diário para falar um pouco sobre essa instituição que completou 90 anos, esta jovem instituição de 90 anos e que, como eu disse, formou tantos talentos, tantos formadores de opinião no nosso município. Professora Sandra, muito bom dia, seja bem-vinda. Agora, dá uma olhadinha para esses 90 anos e vê a quantidade de bons profissionais, pessoas de caráter que o Colégio São Paulo formou. Realmente, acho que dá muito orgulho. Bom dia. Falando no microfone. Quero dar um bom dia a você e um bom dia a todos os telespectadores e agradecer a oportunidade de estar aqui. E, realmente, o Colégio São Paulo, eu fui aluna do Colégio São Paulo, depois dei aula no Colégio São Paulo, depois fui mãe de alunos do Colégio São Paulo. Então, o Colégio São Paulo é, realmente, uma árvore genealógica da cidade. É verdade, né? E a gente ressaltava, professora, a quantidade de profissionais que o Colégio São Paulo formou durante esse tempo todo para a cidade de Teresópolis. Médicos, advogados, políticos, né? Políticos, é muita coisa, né? Muita gente. Então, eu acredito até que eles devam ter algum registro lá. Deve ser imensa a lista, né? E é um colégio, assim, que eu tenho por ele muito amor, agradeço tudo que eu, na verdade, praticamente tudo que eu sou. Vem, né, dessa origem. Eu consegui ser, né, um pouquinho, simplesmente, mas eu agradeço a formação que eu tive no Colégio São Paulo. Então, ele realmente é um colégio que dá uma formação cristã, que eu acho muito importante, do meu ponto de vista. depois dá uma formação também psicológica, porque é no momento em que ele dá um amparo aos alunos, e uma excelente formação intelectual. Então, é um colégio que tem, assim, muitas raízes, né? São 90 anos de... Não tem jeito, né? Isso é algo que mostra as raízes e a profundidade da... digamos, dos alicerces do colégio, né? Agora, uma coisa, professora, que a gente salientava, e com relação a essa... Até a adaptação que o colégio também acabou tendo que fazer durante esse tempo todo, né? Hoje, o colégio tem uma pegada institucional diferente da que tinha lá no começo, há 90 anos, evidentemente. A educação mudou, a forma de ensinar mudou, a forma de aprender mudou muito. Mas a gente percebe que, como a senhora disse, os valores passados pela instituição, esses praticamente não mudaram, né? Ou seja, aqueles valores de valorização da família, de respeito aos mestres, né? Esses valores de cidadania, formação cidadã, esse a gente percebe que realmente não mudou. Agora, olhando para uma nova educação, uma nova forma de se educar, esses valores acabaram se perdendo aí em algum momento? A gente precisa voltar a esse tipo de alicerce, como você disse muito bem? Olha, infelizmente, acho que a educação no Brasil, ela está, assim, em uma situação deplorável. Sim. E, inclusive, os valores, sabe, se perderam. Então, não há mais, por exemplo, obediência. Se falar em obediência, é algo, e que coisa antiquada, e não é. Obedecer é algo normal. A formação do caráter, inclusive. Do caráter, em todo lugar que nós trabalhamos, nós temos que aceitar, digamos, as normas, as leis, e obedecer. Por que não obedecer? Mas a sociedade de hoje, ela coloca, digamos, um estigma na palavra obedecer. Por isso, nós estamos vendo os nossos jovens aí tão revoltados, tão perdidos, tanta violência, tanta droga, tanta coisa. Pois é, não é? Porque nós nos afastamos muito, no meu ponto de vista, do caminho dos verdadeiros valores e daquilo que norteia a dignidade humana. Então, nós estamos, assim, perdendo a dignidade humana. Se a gente tivesse no Brasil, muito, mas também em outros lugares. É, mas aqui a gente tem que olhar para o nosso quintal, né? Tem que olhar para o nosso quintal, também acho. Agora, professora, uma outra questão também, um pouco mais polêmica, né? Mas, é claro, a gente tem que aproveitar a experiência da professora Sandra aqui, evidentemente, é com relação à instituição, ao Colégio de São Paulo, estar ligada diretamente a uma entidade religiosa. E nós temos uma discussão tão grande aí sobre o tal do Estado laico, né? Que há uma necessidade de você separar excessivamente a religião do processo educativo. E aí eu quero lhe perguntar, atrapalha de alguma forma, impede a liberdade de escolha do aluno? Existe algo que precisa ser repensado nesse processo de mistura, como a gente vê tão claro no Colégio de São Paulo, qual é a opinião da educadora Sandra Pimentel a respeito desse assunto tão polêmico? Eu não estou falando pelo colégio, né? Sim, pela Sandra. Estou falando por mim. Estou falando da Sandra. É, professora, cidadã, cristã, Sandra Pimentel. Até porque o colégio a gente já sabe, né? O colégio tem que falar por ele, não posso me arvorar e falar pelo colégio. Sim. Mas, na verdade, eu acho que o Estado é laico. Mas ele não... Se ele é laico, isso significa que não existe uma religião oficial. Mas as religiões existem. E se você fizer um levantamento no Brasil, a maioria esmagadora é de pessoas cristãs. Cristãs, claro. Então você tem o catolicismo e tem os evangélicos, que são cristãos. Todos cristãos. Então essa parcela, que é uma parcela expressiva da sociedade, ela tem que ser ouvida. Então não é assim, o Estado é laico, então não se pode dar religião. Se a população quer. Então não seria democracista, é ditadura. Ditadura, a maioria quer, mas não pode ter. Então os evangélicos não aceitam determinadas coisas e os católicos muito menos. Porque isso está... As pessoas que são cristãs, elas têm algo, como eu tenho também, algo que norteia a nossa vida. Que são os evangélicos e a Cristo. Então isso que vai fugir ao cristianismo, os religiosos, quer dizer, os cristãos não vão aceitar. Agora, o que acontece, eu acho um absurdo ter que obrigar a retirar, ou não deixar ser as escolas. Isso é a minha opinião. Se a escola é uma escola confessional, se ela é uma escola católica, vai colocar os filhos ali, quem quiser esse tipo de educação. Se a escola é uma escola evangélica, vai colocar ali, se a escola é uma escola completamente sem, quer dizer, laica, as pessoas que quiserem uma formação mais laica vão colocar lá. Então isso daí, eu acho que isso que é democracia. Então eu acredito que nós, hoje em dia, estamos colocando os bois, o carro à frente dos bois. Acredito que depois isso vai se acalmar, porque a população não vai aceitar essas coisas assim com tanta tranquilidade. E depois vai entrar no meio interno. Pois é, né gente? A gente tem um Estado laico, mas não é um Estado laicicista. Não é laicicista. Ele não promove a perseguição às religiões. Isso é importante dizer. E que bom que a gente tem hoje educadores tão experientes também pensando dessa forma, porque afinal de contas, a gente até acaba perdendo um pouco das esperanças, né professora? Mas não devemos perder nunca. Não devemos perder nunca. Agora, professora, voltando a falar do Colégio de São Paulo, né? Desse tempo todo, que a senhora disse, passou como estudante, como professora, como mãe de aluno. Que história a senhora guarda assim no coração, como uma história especial desses 90 anos? Eu sei que são muitas, né? Muita coisa, né? Você vê que são 90 anos. Imagina quando essas irmãs chegaram aqui pela primeira vez, né? Nossa, né? Chegaram aqui em 1926. E aí elas conheceram uma cidade que era um paraíso, né? As árvores, tudo arborizado. Algumas chácaras. Já existia a Câmara, a Prefeitura, já existia o trem. É verdade. Existia o trem. Trem apitando. E nós mostramos um fato curioso, né? O Colégio de São Paulo começou aqui, próximo à Rua Muqui, né? Isso. Ali numa casa belíssima, que era, inclusive, uma propriedade ali, né? Na subida da Rua Muqui. Era um lugar, aliás, o Rica já até separou a imagem aí. Olha que bacana. A Rica já achou pra gente aí a imagem do Pró-Memória, desta belíssima casa que sediou a primeira versão, digamos assim, né, professora? Do Colégio de São Paulo, lá no início, né? 90 anos. Depois foi crescendo, evidentemente. Já aí no bairro do Alto, né? Já chegando ao bairro do Alto e até chegar a essa estrutura tão bela que a gente tem Essa estrutura, né? Então, é muito emocionante, né? Nós imaginarmos aquelas irmãs, eu que sou muito, gosto muito delas todas, elas chegando com as malinhas e tudo para poder montar uma escola que vai ser uma escola que, se não é uma, eu não estou dizendo que seja a melhor, mas é uma das melhores de Teresópolis. Com os resultados mais expressivos. E que tem os resultados, é. Então, é algo assim com uma estrutura muito grande que nós não podemos prescindir dela, né? Foi muito importante para Teresópolis. Agora, eu estudei lá desde a terra-idade, então, pequenininha e andei no colo daquelas irmãs todas, tenho muita saudade de muitas irmãs, se está, é até difícil, Madre Silva, Madre Zita, etc. Algumas estão aí ainda, Madre Berta, que ainda me conheceu quando eu era criança e fiz o curso normal lá, até o curso normal, depois fui para, fui fazer faculdade, depois fui para o exterior para me especializar, depois voltei e dei aula lá, e aí casei, e aí meus filhos fizeram todo o curso lá até terminar. E é uma pena que minha neta não pode estar, porque ela está morando em São Paulo. Está morando em São Paulo. Se não, ela estaria lá. Se não, com certeza estaria no colégio de São Paulo. Beleza, procurou lá uma escola parecida, uma escola também católica. Tivesse essa mesma linha. É, cristão. Muito bacana. A gente está contando aqui, desde o começo da semana, a história de um colégio que acaba meio que se misturando com a história da cidade de Teresópolis, em diversos momentos da nossa história, o Colégio de São Paulo esteve presente, seja com um representante da classe política, seja com um representante aí da classe médica, né, sempre se mostrando muito importante para o município, e eu tenho certeza absoluta que essa história ainda permanecerá durante muitos anos. Professora, eu quero agradecer demais. Muitos médicos, muitos juristas. Muitos juristas importantes, né. Muito, muito, muita gente. Agora, eu não estou falando pelo colégio, mas eu gostaria de lembrar que essa semana é uma semana comemorativa, então vai haver a missa às 18 horas na Igreja de Santo Antônio, então aos ex-alunos, aos amigos do colégio, a todas as pessoas, apesar de eu não estar falando pelo colégio, eu tenho certeza que eu estou convidando. E também depois vai haver um jantar dançante no Engino. No Engino, né. É, por adesão, as pessoas vão... No próximo dia 21, verdade, isso aí. Então é no próximo dia 20. Isso aí. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, professora. E de poder falar desse meu colégio, que é muito querido, e poder homenageá-lo nos seus 90 anos. É isso aí. A gente também fica muito orgulhoso e agradecendo a sua presença. Muito obrigado, professora. Bom, o programa de hoje tem muita coisa ainda pela frente, continua aí. Daqui a pouco a gente vai falar de uma outra instituição também muito importante, que está comemorando, está se reunindo, né, que é o SEM, que é um dos colégios também mais tradicionais aí da nossa cidade, que vai ter festa, gente. E festa com grandes atrações, com coisa bacana para você também aproveitar. Hoje tem humor aqui ainda no programa, tem turismo, tem um monte de coisa pela frente. Não sai daí, já já a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.